Estamos a viajar pela Galiza e neste vídeo vamos apresentar-vos algumas considerações sobre como o autocaravanismo tem alterado a nossa vida. E também vamos mostrar muitos dos locais que nós estamos a visitar. São fantásticos! Começávamos a nossa viagem pela Galiza e logo fomos experimentar uma área de serviço para autocaravanas que não conhecíamos, a da cidade de Vigo, até para se oferecer boas condições. Mas atenção que só podem estar aqui um dia. O que é que acontece? Se quiserem ficar dois ou três dias, em cada dia têm que fazer o check-out e voltar a fazer o check-in. Mas não se preocupem com esse promenor, a máquina até tem instruções em português. Passados uns minutos, o problema burocrático já estava resolvido. Podíamos ir visitar a cidade. Podem ir a pé até o centro de Vigo. São 20 minutos a caminhar. Mas mesmo à saída da área de serviço, tem uma paragem do autocarro que vos leva até ao centro urbano. É muito mais cómodo e são para aí uns 10 minutos. Podemos descer de uma paragem junto ao casco histórico e começar a descobrir as antigas ruas da cidade de Vigo. Como em muitos outros locais, já são poucas as lojas que oferecem o mercado verdadeiramente tradicional. Os tempos vão mudando e até na igreja já a esmola pode ser dada pelo multibanco. Só as imagens de grande devolução se mantêm e que nos vão lembrando os pecados terrenos em que podemos cair. Mas para aqueles que acreditam, há sempre a hipótese da redenção. Mas Vigo tem muito por descobrir. Ao passear por Vigo podemos encontrar um galer muito interessante. Aqui é um antigo bairro marinheiro. Já há documentos do século XII que falam sobre este local. Foi o primeiro local a ser povoado durante a Idade Média. É sempre interessante conhecer a história das cidades. E nós não perdemos uma oportunidade de aprofundar esses conhecimentos. E como se aproximava a hora de almoço, decidimos dirigir-nos para outro local onde a cultura está presente. O antigo mercado da pedra. Até porque já sabemos, por experiência própria, que a cultura gastronómica desta região é muito importante. Olá, bons dias. Queríamos uma mesa? Queríamos, até porque a coisa prometia. Como podem ver, estamos sempre dispostos a aprofundar os nossos conhecimentos culturais. Já agora, um brinde aos companheiros que nos seguem nesta viagem. Ok, já chegou de cultura. Agora vamos passear pela cidade, até porque a dona Cristina queria dirigir-se para um dos grandes armazéns desta cidade. Mas por agora regressamos à autocaravana, até porque está na altura de... É com muito prazer que neste início do ano 2024, damos as boas-vindas a todos os companheiros autocaravanistas, e não só, que nos seguem no nosso canal YouTube, desejando um grande ano, cheio de grandes viagens. Pensamos que a melhor maneira de começarmos este ano é contarmos aos companheiros como é que o autocaravanismo alterou as nossas vidas. Terminámos aquilo que se considera ser a nossa vida ativa. Então iniciámos uma nova fase da nossa vida e queríamos que ela nos oferecesse algo diferente. Decidimos optar por algo que há muito tempo desejávamos, que era viajar por longos períodos e da autocaravana. A decisão estava tomada, mas que implicações teria na nossa vida? Tivemos que organizar a nossa vida familiar, compreender que estaríamos sempre presentes nos momentos importantes da nossa família, mas que também tínhamos que ter momentos para nós. O que era ser indispensável para os nossos, estar sempre presentes caso houvesse uma doença ou algo muito importante. Mas os aniversários, as festas, essas teriam que se conciliar com as datas das nossas viagens. E essa é a ideia que nos possibilita... Olha, espera aí, mas a autocaravana passará aqui? É que para esta área de serviço parece que isto é um pouco apertado lá ao fundo. Passa? Não passa? Bem, deixa-me ver melhor. Já passou. Como eu estava a dizer, possibilita-nos chegar aqui à área de serviço para autocaraveiras em Cangas. Quando por aqui vierem, não percam um passeio de barco pela ria. Cangas ou Cangas de Monrazo. Uma das muitas vilas chamadas Vilas Marineiras das Rias Baixas. Um dos seus encantos é por correr as ruelas da cidade antiga com as suas casas de varanda, tão típicas desta zona. É estar no meio oeste do apóstolo Santiago. Uma das curiosidades de Cangas é o relógio. Um velho aparelho de previsão do tempo, construído no início do século XX, que permite prever o tempo. Felizmente para nós estava ótimo. E foi com muito sol que chegámos à localidade de Boejo. A autocaravana ficou estacionada num parque mesmo junto à Avenida Marginal, onde fomos descobrir um clube náutico, onde a rapaziada local mantinha as tradições náuticas. A situação parecia difícil, mas eles eram competentes e pouco depois já arrumavam o mar fora. Pouco depois era uma equipagem feminina que mostrava o que valia enfrentando o mar. Mas uma das principais curiosidades de Boejo é o seu museu. Então não é outro museu. Este foi em Cangas que domicilcaçava a varia. Instalado na antiga fábrica de conservas Maçó, falam-se sobre as odisseias náuticas. Aqui uma réplica da nau Vitória em que Alcânton deu a volta ao mundo acompanhando o frão de Magalhães. E já pensaram o que era para aqueles homens subir estes mastros e conseguir defraldar aquelas velas? Depois passámos por uma zona onde se falava sobre a conserva de peixe e acabámos por chegar ao ponto principal da nossa visita, aquilo que lhes tinha trazido até aqui. Sabem que nesta costa houve a caça à baleia? Aconteceu por ali durante séculos até 1986, ano em que foi proibida. Esta é uma história para nós um pouco insólita e que merece ser descoberta numa visita a este museu. Felizmente que tal aconteceu. Mas nas nossas memórias está cá sempre as aventuras do Moby Dick. E já que falamos em aventuras, vamos falar um pouco mais sobre a aventura da nossa vida. Quando começámos a viajar, logo percebemos que algo se alterara. Acabava a escravatura do destino e começávamos a saborear a viagem pela viagem. Logo percebi que ia estar a aturar o António 24 horas sobre 24. A vida aqui dentro pode ser muito difícil, dentro de uma autocaravana. O espaço é muito reduzido, não há, digamos, um espaço pessoal para cada um. Estamos sempre a fazer tudo em conjunto, tem que ser uma verdadeira equipe. Também por causa disso. É que a loisa aqui dentro é toda em acrílico e não há nada em cerâmica. Talvez por tudo isso tenhamos conseguido chegar a um outro bom porto. Neste caso, a área de serviço para autocaravenas em Ponte Vedra. Esta é uma das cidades galegas que mais gostamos de visitar. Estou aqui ao pé desta minha amiga. Já a visita há muitos anos quando venho a Ponte Vedra. E ela simboliza a mulher que lançava o milho às galinhas. E ainda me lembro das galinhas estarem aqui. Entretanto, não sei o que é que aconteceu às galinhas, mas devem ter fugido. Já não está cá nenhuma. Não sabemos bem porquê, mas sempre que chegamos a Ponte Vedra, o primeiro local que visitamos é o mercado. Vou-vos deixar aqui uma dica. Visitem o mercado muito perto da hora do fecho. Vão poder negociar o preço de alguma daquela bicharada que por ali está exposta. Para nós a coisa não tem corrido mal. Fique sempre com dúvidas se o material exposto corresponda às medidas legais de captura. Mas agora estava na altura de abrir o apetite, fazendo um pequeno passeio pelas ruas de Ponte Vedra. O seu edificado histórico deixa-nos sempre impressionados. E como o apetite era muito, estava na altura de testar as compras do mercado. E lá vai mais um brinde aos companheiros que nos seguem neste vídeo. Pela tarde o sol inundava as ruas desta cidade de uma ponte velha, Ponte Vedra. E por ali ainda podemos encontrar as pontes antigas e as pontes novas. Toda a cidade é assim. Por todo lado podemos encontrar o que é antigo e aquilo que é moderno. Não, não me estava a referir àqueles dois. Estava-me a referir à parte monumental que a cidade oferece. Como por aqui, um cruzeiro. Onde está o Adão e Eva representados, ela colhendo o fruto proibido. Sabem que os cruzeiros apresentam sempre duas faces. No topo, de um lado o Cristo crucificado, do outro a Virgem. Real Basílica Santa Maria a Maior. Agora que se aproxima, não percam a Semana Santa nesta cidade. Merece a viagem. E por falar em viagens... E o problema económico? Viajar de autocaravana implica ser rico? Nada disso. Eu diria que o mais importante é saber bem gerir o dinheiro disponível. Percebemos que quanto mais longa fosse a viagem, mais barata se tornava. Que viver numa autocaravana até nos permitiria poupar dinheiro. Claro que não vamos todos os dias aos restaurantes. Procuramos viver na autocaravana como viveríamos em nossa casa. Para que tudo corresse bem, separámos a nossa vida em dois orçamentos. Um é aquele que paga as despesas da casa fixa. O outro é o que nos permite andar em viagem. Aliás, temos um vídeo onde falamos sobre os custos de viver numa autocaravana. Despesas? Por aqui em estacionamento não há nenhuma. Estamos na localidade de Poiu, muito perto de Combarro. Outra vila galega que poderemos visitar e um pouco mais à frente já vão perceber porquê. Por ali um painel explicativo ajudava-nos a cumprir melhor a visita. Verificámos que a área de serviços de autocaravanas oferecia todas as condições necessárias. Depois foi um agradável passeio de 10 minutos entre a localidade de Poiu e a de Combarro que iríamos visitar. Sigam-me pelo passeio e quando encontrarem uma passadeira de peões virem à esquerda para a praia e tem uma entrada em Combarro que é absolutamente espetacular. A Dona Cristina não perde um painel explicativo. Tuado na margem norte da Ria de Pontevedra, Combarro é uma localidade muito original. Por ali se fundem dois mundos, o mundo rural e o mundo da pesca. E por que não dizer também o mundo espiritual que tão ligado está a estas duas realidades. Por correr as suas ruas e encontrar aqueles inúmeros espigueiros mesmo junto à Ria é uma experiência que nunca mais vamos esquecer. Em tempos, nos espigueiros, secavam-se os cereais e por baixo guardavam os artefatos da pesca. Hoje encontramos as mesas dos restaurantes que nos proporcionam momentos tão agradáveis. Claro que hoje a componente turística não podia deixar de estar presente. Mas estas imagens ficam para sempre nas nossas memórias. Um recanto, um promenor, são momentos imperdíveis. Venham connosco passear por esta localidade. Viver numa autocaravana tem que haver muita cumplicidade. Sim, se não houver objetivos comuns, viajar de autocaravana pode ser fatal para um casal. Tem que haver muita partilha, muita cumplicidade. Tem que ser uma equipe. Claro, uma boa equipe. Felizmente para nós nem damos conta do tempo passar. E sempre que chegamos, pensamos em partir logo de novo. Sempre. Mal estamos a estacionar a autocaravana à porta de casa, já estamos a pensar na próxima viagem. É verdade, sempre a pensar na próxima viagem. Ao viajar com tempo, permite conhecer os locais visitados, descobrir a sua história. Quantas vezes estamos sentados numa esplanada e vemos passar as excursões que numa semana vem aquilo que nós demoramos para veres mais de um mês a visitar. Essa foi para nós uma das maiores mudanças na nossa vida. Passar a ter uma residência em muitos locais. Uma residência com jardins espantosos, como este, por exemplo. A noite aproximava-se. De cambarro durante o dia é bonito, à noite é mágico. Somos transportados por um mundo que parece já não existir. Uma outra dimensão onde tudo pode acontecer. Até um encontro mágico em que somos levados por estas ruelas até encontrar uma padaria onde podemos adquirir o pão para o dia seguinte, umas empanadas e cometer alguns pecados em comarro. Estava na altura de nos despedirmos deste mundo mágico. Deixámos um último olhar pelos espigueiros e pela ria. E também terminamos aqui este vídeo. Mas não se esqueçam. Subscrevam o nosso canal no YouTube. Podemos continuar e vejá-nos juntos.